São eles, todos eles da região do Médio Oeste, que convidaremos 42 municípios para prestigiar a região. Essa vai ser aonde vai acontecer na Praça Getúlio Vargas, na Praça da Igreja Matriz. Vou mostrar o mapa da feira, ele é uma feira toda fechada, esse é o nosso layout. Estamos organizando e começamos a programação com cerca de 80 estandes, uma meta inicial e isso não significa que seja 80 estandes. A gente começa com 80, mas nunca ficamos com 80, sempre 90, 100, 120, 130, já chegamos a 150 estandes como na cidade de Caicó e Açú. Esse é um espaço, esse é um espaço todo fechado, ele tem segurança, eles são todos, tem segurança, os estandes são todos montados, os expositores podem chegar, montar na quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, deixa tudo montado e você pode desmontar seu material ou no sábado à noite ou no domingo de manhã, conforme vocês decidirem. A gente vai ter segurança, tudo feito, tudo bem localizado. Esses são nossos parceiros, a realização da Câmara de Direitos Logísticos de Apodi, a Prefeitura de Apodi, o Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, onde é o maior patrocinador do evento, que estamos investindo 80 mil para a realização da feira. Mas contamos com a contribuição de todos os importantes para o sucesso da feira, que aconteça a participação de cada um dos parceiros é um total fundamental. Temos o SEBRAJ, o CERN, a Federação do Comércio, o FEComércio, o Sistema FIERN e o Banco do Nordeste. O objetivo da feira é criar condições para que todos os expositores possam realizar novos negócios, não só nos três dias da feira, que vem acontecendo cada dia, na semana e meses seguintes. É uma oportunidade de negócio para todas as empresas e todos os portos em todas as atividades. É importante lembrar que os negócios acontecem nos momentos de acordo com o perfil de cada empresa. Algumas empresas preparam para se vender nos dias da feira, outras somente farão suas apresentações e negócios após a feira. É um exemplo como loja de carros, eletrodoméstico ou moto. Mas a gente teve uma exceção. Na feira de caraúvas, na segunda edição da feira do Medioeste, um homenzinho chegou com uma malinha cheia de dinheiro para comprar uma moto e saiu com sua moto. É bem interessante, né? Porque você vai e faz sua demonstração, no primeiro dia todos saem olhando, visitando e no segundo e terceiro dia são os negócios. Ou seja, todas as possibilidades de negócio acontecem dentro da feira. A feira é um perfil de todos nós, no caso, vamos apoiar a região do Medioeste. Toda a estrutura é montada para que os expositores possam mostrar seus produtos e serviços. Mas também para que os visitantes tenham o melhor espaço para comprar e conhecer cada expositor. Temos aí uma praça de alimentação, com duas, seriam dois espaços para a praça de alimentação. Que nela acontecem no palco cultural as apresentações culturais na região, de toda a região. Temos também a equipe de segurança, como eu já falei, que se organiza os seus estantes na quinta. Só precisa desmontar no sábado, no domingo, pela manhã. E pode deixar os estantes, a equipe de segurança fica completamente responsável. Como também nos três dias temos uma equipe de recepcionista para todos que precisar. Como também temos toda a coordenação do evento, vai estar os três dias da feira. Como... Marília, vou estar emprestando?